O Jorginho, momento de muita tensão, autorizado, partiu pra Borelias, correu, bateu, pegou Marcelo Ogrói, pegou o goleiro do Grêmio, Marcelo Ogrói, uma defesa fantástica, aos 45 minutos, fez uma defesa espetacular, importantíssima no momento do jogo, agora, deixa eu botar o Zé Borelias, não é o Marcelo Ogrói. Paulinho, 30 anos, lateral esquerdo, quinta cobrança e última, se fizer o Novo Hamburgo é semifinalista do campeonato, autorizado o Paulinho, partiu pra bola, pé esquerdo pro gol, Marcelo Ogrói, na última cobrança da primeira série, Igual, fica tudo igual, o Paulinho teve a chance, no pênalti, Marcelo Ogrói pegou, veja, os pés, o pé esquerdo, no arrojo, o goleiro da seleção brasileira, recentemente convocado pelo técnico Dunga, tudo igual nessa primeira série, 4x4, vamos para as alternadas. O Morante, Morante vai bater, a situação se repete, se a bola não entrar, o Grêmio classifica, lá vem o Morante, daqui a pouquinho Sport TV News, Morante bateu, pegou, acabou, o Grêmio está na fase de grupos da Libertadores da América. Festa no Estádio Arena, Grêmio! A defesa de Marcelo Ogrói, na cobrança do Morante, o Grêmio vai se classificando, o Grêmio vai para o grupo 8 da Libertadores da América. E claro que toda a festa é do Marcelo Ogrói, para o goleiro é como fazer um gol em decisão, pegar o pênalti é a mesma sensação. E veja como são as coisas, o Marcelo Ogrói que foi para a reserva com a chegada do Dido, entrou numa fogueiraça lá no primeiro jogo, e hoje vai sair como herói ao pegar o pênalti, e está chorando o Marcelo Ogrói, que está levando o Grêmio para a fase de grupos para pegar o Fluminense, para pegar o Uaxipato do Chile, para pegar o Caracas da Venezuela. Está vivo o plano do tricampeonato do Grêmio. A Arena Grêmio passa pelo seu primeiro grande teste, teste para cardíacos, teste para pressão, e aí você está revendo. O Morante bateu no meio do gol, com as pernas o goleiro Marcelo Ogrói defendeu. Então, Marcelo Ogrói, essa é a sua hora, Marcelo Ogrói. Que seja você pegando, que seja uma bola na trave, que seja a bola saindo lá na direção da torcida. Benítez, com vaias estrondosas. Vamos nessa, Marcelo Ogrói. Benítez bateu. Acabou! Acabou! Primeiro a Libertadores. Agora a Recopa. Com a chance de colocar o Atlético nas quartas e eliminar o Grêmio de Marcelo Ogrói. Apenas 3x3 na série. Vamos para o 14º pênalti batido. O Everton acabou dizendo... O Everton pediu a bola. Pediu a bola. O Everton pediu. Na Copa do Brasil do ano passado, o Fernando Pras foi o grande herói. Vamos ver o que o Everton vai fazer batendo o pênalti. É goleiro contra goleiro. É emoção até o fim. Lá vem o Everton, tentando colocar o Atlético nas quartas. O Everton contra a Grói. Autoriza o juiz. O Everton partiu. Bateu o pênalti. Grói! Grói! Não acaba! 3x3! Defende Marcelo Grói! O Grêmio está vivo na Copa do Brasil graças ao seu goleiro! Foi bem o Grói, foi muito bem. O Grêmio está vivo na Copa do Brasil graças ao seu goleiro! Foi bem o Grêmio está vivo na Copa do Brasil graças ao seu goleiro! Foi bem o Grêmio está vivo na Copa do Brasil!